Fazendo um alfabeto completo de tag com esse squeezer verde. Até o vídeo que eu ensino fazia um desse tipo aí. E o segredo pra você fazer uma tag bem da hora é você pôr bastante firmeza no pulso e fazer os traços meio que rapidinho. Se liga aí o processo. E se tiver dúvida, só deixar aí nos comentários ou me mandar mensagem que eu tento responder todo mundo. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri